Sanfona Inspiração, sanfona goiana que tanto ouvi Me lembro de ti, dói meu coração Recordo as noites saudosas e quentes Os beijos ardentes que tive de alguém Me vejo de volta na tarde serena Como aquele moreno que foi o meu bem Sanfona chorada não chore assim Tem pena de mim que sofro demais E esta saudade que não me abandona É de uma sanfona chorando em Goiás Sanfona chorada não chore assim Tem pena de mim que sofro demais E esta saudade que não me abandona É de uma sanfona chorando em Goiás Quem deixa sua terra sempre morre um pouco Meu peito caboto ainda guarda uma dor E o triste chorado de uma sanfona Que lembra que lembra o moreno que foi meu amor Sanfona chorando em Goiás Sanfona chorando em Goiás E a saudade que não me abandona O que é isso?